Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Gostaria até de aproveitar e fazer uma propaganda de uma grande obra-prima da natureza O livro do Renato e do Siddhartha, Maconha, Cérebro e Saúde Um livro espetacular, a revista Sem Semente também é uma revista espetacular E dizer que na realidade tudo isso está acontecendo em razão das lutas Porque a política ela se faz na rua, ela se materializa na rua O embate político se concretiza na rua Esse é o palco do debate político E a Marcha da Maconha, o William é um dos precursores da Marcha da Maconha O Vidal, várias pessoas que estão aqui A Marcha da Maconha primeiro lutou pelo direito de fazer a Marcha da Maconha Nós sempre tivemos consciência que nós estávamos amparados pela Constituição Brasileira A Constituição Brasileira, ela fala no inciso 16 o seguinte Isso é uma conquista dos movimentos sociais contra a ditadura militar O inciso 16 diz Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público Independentemente de autorização Desde que não frustrem Reunião anteriormente marcada para o mesmo local Sendo exigido prévio aviso à autoridade competente E nós da Marcha da Maconha sempre cumprimos a Constituição Encaminhamos os ofícios necessários a todos os órgãos E mesmo assim Decisões judiciais como o William falou de véspera Sempre faziam na véspera o Ministério Público e o Judiciário Proibiram diversas, mais de 10 Marchas da Maconha Em todo o país E nós em 2009 Nós da Marcha da Maconha do Rio de Janeiro Fizemos uma representação A Procuradoria Geral da República O órgão mais importante do Ministério Público no Brasil E à época a Procuradora Débora Duprá Moveu duas ações Ação de descumprimento de preceito fundamental E uma ação direta de inconstitucionalidade Essas duas ações ficaram paradas Ficaram paradas Em 2011 A Marcha da Maconha de São Paulo Na luta, na rua Foi brutalmente atacada Eu que participo de movimentos sociais há muito tempo Eu nunca vi uma marcha Ela foi atacada por trás Normalmente a polícia quando vem, vem pela frente A Marcha da Maconha de São Paulo foi atacada por trás E eu conheci o centro de São Paulo naquele dia Como nunca tinha conhecido Por trás É por trás ainda Eu, Avenida Paulista, Consolação Terminamos ali na rua Augusta Em frente à delegacia Em razão daquela luta Daquela luta da Marcha da Maconha em São Paulo em 2011 Por causa daquela luta na rua O Supremo Tribunal Federal Quinze dias, eu acho, depois Mais ou menos quinze dias, um mês depois Colocou a DPF 187 Inclusive na Marcha da Maconha de São Paulo em 2011 A faixa, foi até o William que pintou Na frente, a faixa era STF, julgue a nossa causa A DPF 187 E aí o Supremo colocou essa ação em pauta E nós ganhamos por oito votos a zero Reconhecendo que tudo o que aconteceu anteriormente Contra a Marcha da Maconha Na realidade foram crimes praticados pelo Poder Judiciário Crimes de abuso de autoridade Previsto na lei 4898 Então Nós estávamos ali E conquistamos aquilo ali na luta Na rua E daí Eu Sempre tenho uns apontamentos, né? Então nós conquistamos Vejam só, nós conquistamos o direito De debater a maconha no Brasil Essa foi uma grande conquista Nós conquistamos esse direito De debater a maconha no Brasil Esse congresso hoje maravilhoso Que teve um Hoje teve uma mesa Extraordinária Renato O Carline O Carline é um É um Como a gente fala É um coroa, né? Sensacional Foi aplaudido de pé Pô, eles disseram que A maconha Eu nem sabia disso, né? Mas eu já tinha lido Ela 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 Eu vou nem Estou me arriscando Entrar no assunto Porque eu não domino, né? Mas ela traz a homeostase Que é o Equilíbrio do sistema Fisiológico, né? Eu nem sabia Disso E Então esse debate Que ocorreu nesse congresso Maravilhoso hoje Ele foi uma conquista Da marcha da maconha Ele foi uma conquista Da marcha da maconha Porque Se não fosse na luta Na rua Esse congresso não Eu acho que Assim, sinceramente Não teria condições Porque Antes dessa Da marcha da maconha Antes dessa conquista Dessa decisão Do Supremo Tribunal Federal Vários debates Também Nós tentávamos fazer debates Filmes Em vários locais E toda hora Era proibido Diziam que era crime Apologia E tal Então nós Conquistamos isso Na luta Na luta E agora Essa marcha da maconha De hoje Em Brasília Foi uma marcha Extraordinária Em torno de Cinco mil Pessoas Ou mais Ou mais Cinco mil Pessoas Ou mais E ela indica O que vai As marchas Da maconha Que vão ocorrer No Rio Semana que vem Em São Paulo E diversas Cidades do Brasil Diversas Cidades do Brasil E nós Temos Duas lutas Importantíssimas Uma luta É para que o recurso Extraordinário Porque até me desculpe Eu sou Tenho uma origem De esquerda Eu sou Eu só consigo Visualizar as coisas Através do materialismo Histórico As coisas acontecem São pautadas Pelas lutas Pela nossa realidade Nesse momento Nesse momento No Brasil A nossa luta É pela Descriminalização Do consumo Da maconha E de substâncias Proibidas Porque isso ainda É proibido No Brasil E nós Temos um recurso Extraordinário No Supremo No Supremo Tribunal Federal Impetrado Pela Defensoria Pública De São Paulo De uma pessoa Que foi Condenada Porque estava Com 3 gramas De maconha Então o Supremo Tribunal Federal Ele já julgou Já disse Que o nosso Recurso Extraordinário Tem repercussão Geral Ele é Importantíssimo Para Todos os Tribunais Para toda a Sociedade Brasileira O Supremo Já apontou Isso E o Supremo Pode julgar Esse ano O presidente Disse que vai Dar prioridade Aos recursos Extraordinários Porque ele pode Recurso Extraordinário Pode vincular A decisão Do Supremo A todos os Demais Tribunais E administrações Do país Então o Supremo Já apontou Já decidiu No seu plenário Virtual A favor Do nosso Recurso Extraordinário E o Supremo Esse ano Pode julgar Inconstitucional O tipo O crime Do consumo De maconha E de outras Drogas Tornadas Ilícitas Porque Fere o princípio Da ofensividade Primeiro Por quê? Porque se a pessoa Está consumindo Alguma substância Que vai fazer mal Ela está fazendo mal No máximo A sua própria saúde Não está Ofendendo A saúde De terceiros Então fere o princípio Da ofensividade Esse tipo Esse tipo penal Ele é inconstitucional Ele fere o princípio Da privacidade Quer dizer Ninguém vai dizer O que eu tenho Que fumar Entendeu? Se eu quiser Se eu quero fumar maconha Isso é problema meu Isso faz parte Da minha intimidade Da minha vida privada Da minha privacidade E o Supremo Deve declarar Inconstitucional Esse crime Através do recurso Extraordinário Então essa é Essa eu acho Que é a batalha Mais importante Que nós temos Esse ano Porque Como ensinam No futebol A melhor defesa É o ataque Então esse Nós temos que Atacar Na marcha da maconha Com faixas Pedindo para o Supremo Julgar o recurso Extraordinário E o segundo A segunda luta Esse ano Terminando É a luta Contra Contra Esse PL 7663 Do Osmar Terra Que é um Projeto de lei E essa luta Só está começando É um projeto de lei Totalmente Inconstitucional Totalmente Inconstitucional É uma lei Incompatível Com o Estado Democrático De direito Existe um capítulo Nessa lei Existe Um capítulo Nessa lei Com o seguinte título Sistema Nacional De informação Sobre drogas Os deputados Que lutaram Contra a ditadura E pela democracia No Brasil De todos os partidos Políticos Que tem esse compromisso Histórico Se lerem Esse projeto Não podem aprovar Porque vão rasgar Sua história Vão rasgar Sua história Tem muitos deputados E senadores Que lutaram Contra a ditadura No Brasil E não podem Aprovar Um projeto De lei Que tem Que ressuscita O SNI Ressuscita O SNI O órgão Assassino Torturador Sanguinário Que existiu Na ditadura Desse país Então São Nós temos Que atacar Para aprovar O recurso Extraordinário E temos Que ficar Atentos E terminando Fazer uma Grande aliança De repente Eu acho Que essa Que é a Grande aliança Da marcha Da maconha Do movimento Gay E do movimento A favor Do aborto Porque são Porque são Porque são esses Três Tópicos Que estão Sendo atacados Pelos evangélicos Que se unem Aos católicos Eles se unem Aos católicos Se unem As emissoras De televisão Também Quando necessário Eles se unem Eles se unem Para aprovar Para atacar O aborto Para atacar A maconha Para atacar O casamento gay Para atacar Os gays Eles se unem Então nós temos Que unir A marcha da maconha O movimento gay E o movimento A favor Do aborto Para impedir Os avanços Desses fascistas Que pensam Que vão dar ordem Nas nossas vidas Muito obrigado